Opa, fala aí pessoal, tudo de baixo, tudo tranquilo, aqui é Renato, retornando aqui, Ciccate Pond Pessoal, isso aqui de frente já é um vendedor, conforme a gente tinha combinado no último gameplay Eu quero testar aqui pra vocês, isso aqui vai ser mais interessante pra vocês do que pra mim Eu vou ter que habilitar aqui, se isso aqui der certo, beleza, mas se ele der errado, já era Isso aqui não tem como desfazer, depois que a gente habilita um ponto de habilidade, já era E se não der certo, eu vou perder três pontos aqui, três pontos jogados no lixo De acordo com esse ponto de habilidade, aqui fala que você pode comprar equipamentos de qualidades mais raras na loja Então assim, eu assim, o que eu gostaria é que isso ajudasse pra loja estar vendendo em itens Que sejam itens lendários, porque até agora eu tomo nível 32 E nenhum vendedor vendeu nenhum equipamento pra mim de nível raro, nenhum Olha aqui, olha aqui, olha aqui são os itens deles, ele tá vendendo o único item dele raro Esse arco de predador Hades Ele tá com 331 de dano, 71 de qualidade E tem esses dois atributos, eu mudei o dia aqui, noite, dia, noite, dia E assim, não mudou os equipamentos dele, permaneceu mesmo Então vamos habilitar aqui o ponto de... Só ver só uma coisa aqui Ele tem dois atributos, um tá com dois preenchidos e outro tá no... só um preenchido Vamos ver se vai mudar alguma coisa então Tomara que essa habilidade mude alguma coisa Felizmente não tem como habilitar aqui ela primeiro, então não tem jeito não É isso mesmo E vamos lá Olha, mudou O estoque dele mudou, foi atualizado Não apareceu... Um item... O item dele tá com a mesma... É... O arco tá com os mesmos atributos Não mudou em nada O que aconteceu foi que o estoque dele aumentou Ele tá vendendo mais coisas Olha, ele tá vendendo esse cetro agora Tá Vamos mudar aqui o dia aqui Colocar noite, depois colocar dia de novo Pra ver se... Se o estoque dele vai melhorar Eu acho que não vai mudar em nada Eu acho que esse ponto... Ele simplesmente, ele... Aumentou o estoque, a quantidade de item que ele pode... Como posso te ajudar? Manter no estoque mesmo Não mudou É... Não... Infelizmente não serviu pra mim Tá, eu marquei essa... Vamos dar uma olhada aqui de qual é que é nesse... Nessa missão Silêncio rapaz Profanou os deuses A punição dele será um exemplo e uma expiação As mãos dele por roubar A língua por mentir Mas estão dizendo a verdade Silêncio rapaz Você não vai falar Nossa, o cara tá batendo com vontade mesmo Olha pra vocês verem Olha Olha o barulho tapa Que isso cara, eu tô sentindo Olha Nossa Ai Tá bom, chega, chega Sacerdote O que o rapaz fez para merecer isso? Isso não tem nada a ver com você Saia O rapaz vai ter o que ele merece Eu sirvo a sobeque Eu sirvo a sobeque Eu sou seu escravo Rapaz Do que você foi acusado? Eu fui acusado De transportar dois sobeques de ouro para Crocodilópolis Fora do porto, meu navio afundou perto do farol Quase me afoguei As estátuas foram perdidas Eu não roubei nada Silêncio E você Para a traça, Rete Ei Não me ameace, Neb Eu sou um medjai Se ele estiver falando a verdade Vou encontrar seu sobeques de ouro Se estiver mentindo Ele é todo seu Preciso ver o grande navio, Octohem Roubar dos deuses é uma blasfêmia mais grave Será que vai continuar dando um cacete no cara Enquanto eu vou sair? Continua Nossa Até eu voltar Vai ter eu Vai ter matado o cara E tanto tapa Ou ele vai ter quebrado a mão deles Tanto batendo o cara Tá, a gente Nós temos que Marcar a missão aqui Tá, tem dois pontos Para a gente verificar Que tem um barquinho aqui Isso é bom Olá, Chiu A verdade Tem que tomar cuidado Caramba, velho Esses guardas vão me tacar Nem tô perto do barco A minha tacou já Olha, a minha tacou Olha isso E agora não dá pra mim usar cenour Maldito, tá usando aquele arpão do barco Eita, sacanagem Agora já dá Tá, vamos Identificar os pontos com a cenoura Um tá ali Olha, tem um Popótamo Atormentando o cara ali Olha, e o outro Ah não Ele não tá no barco não Tá, tá do lado de fora do barco Nossa, o Popótamo Tá bem pertinho do Da paradinha Que a gente precisa pegar Tomara que ele continue Perseguindo aquele Coitado ali Um naufrágio recente Deve ser isso Ixi Uma estátua de ouro De Sobek Muito bonita Como o rapaz disse É, eu tô achando que o outro Tá dentro do Desse barco aqui, cara Desse navio É Tá dentro do navio mesmo Este lugar é muito protegido Último mergulho foi bom O Sobek de ouro vai valer uma pequena fortuna Deve ter mais coisa Naquele naufrágio Ei, o quê? Pô, na verba Tá, vamos pegar a parada aqui Vamos sair fora Uma estátua de ouro Uma estátua de ouro de Sobek É linda O rapaz desabertou Preciso devolver esse Sobek de ouro ao sacerdote detestado Não tem esse otário aqui Só pra gastar mesmo paradinho Nossa O cara é bom de milho Vocês viram? Me acertei no alto Ó, papótamo Puta, que pariu Veiga Olha aí Pra você ver Olha isso Olha isso, pessoal Olha a sacanagem Vai fora, papótamo E ele continuou atrás de mim Olha aqui Beleza, pessoal Parece que ele desistiu É... Eu vou usar esse... Ó, não dá pra me usar o ponto de viagem rápida Não sei se é por causa do popó Eu acho que é por causa dele mesmo Ele continua atrás da gente Se fosse o crocodilo Eu já tinha que pegar Eu tinha que pegar Ó, ó, ó E guarda Beleza Deu mal, Felipe Foi mal Vai conversar com o popó O popó eu já já peguei Você aí Pare Esse atributo dessas adagas De encher a... Estamina Só de você estar sobre... Só de você ter entrado em combate Só porque tá essa música tocando aí Que você tá em combate Aconteceu Maldição, hein? Que maldição, hein? Você viu que espertinho? Esperto ele, né? Pulou dentro da água Porque eu... E na cabeça E na cabeça Ninguém está acima da lei de Sobek Julguem vocês mesmos Antes que os deuses Façam isso Só mais um, hein? Um dos que confiam nele Mas ele julga rápido Aqueles que blasfemam Fiquem atentos Fiquem atentos Façam oferendas Evitem o destino desse rapaz Tá bom, tá bom, tá bom Chega, chega Sacerdote Estou com seu Sobex de ouro Seu novício falou a verdade Esse rapaz inútil Tem sido um problema Muito mais punições O aguardam por sua imprudência Nossa A roupa de sacerdote É uma máscara Pra sua covardia Deus, eu odeio máscaras Isso não tem nada a ver Com você, Sarrete Volte para o seu buraco No deserto Eu sou o Mejai Seu cão desonrado Eu tenho autoridade Aqui, Mejai Guardas Vou mostrar o sim, então Você viu Que setada Que ele deu no menino Toma, seu maldito Sua autoridade É removida Com a sua máscara Sacerdote Que você ande na terra Nossa, os otários Vai ter envenenado Trouxe Eu vou te matar Nossa Você devia ter ficado longe Nossa Nossa Nossa, doeu! Adeu Feb! Ajudem aqui! Legal, né? Ele bate com o escuro, te derruba no chão e depois te dá uma cacetada. Não dá uma olhada, é só se segura a onda com essa arma aqui, se esse escudo. Esse escudo é forte mesmo, hein? Deixa eu ver a barra se continua subindo. Atenção todos! Alarme! Ah! Beleza! Vamos ver se vai dar para usar outra arma. Deu! Hum! Delícia! Atenção todos! Pessoal, esse machado que eu acabei de colocar ele aqui, na verdade é habilitado, é um machado que nós matamos um filak daquele e ele deu para a gente esse machado, porém ele era nível 32. Eu habilitei esse machado agora, eu habilitei não, coloquei ele agora que a gente já chegou no nível. Tem que tomar cuidado agora. Vamos ver se o cara ainda tá vivo. Parece que ainda tá vivo. O que vou fazer agora? O templo não vai me aceitar. Sobek deixou o destino desse ouro para você. Se ele irá para o templo, ou para sua família, a escolha é sua. Que Sobek te acompanhe. Faça o que for, mas faça com honra. O Egito precisa de sacerdotes sem máscaras. Beleza, tá aí o ouro de Sobek. E o ouro ficou por carinha, né? Depois de também levar aquele cacete que ele derrubou também, né? Coitado. O vendedor foi aqui que eu conversei? Foi, não foi? Vamos ver se o vendedor mudou alguma coisa. Não. Mudou em nada. Vamos dar uma olhada em um outro vendedor aqui qualquer. Aqui tem um vendedor, mas tá um pouquinho mais longe. Vamos dar uma olhada aqui nesse local, porque esse local aqui, eu não sei se tem alguma coisa a ver também. Se bem que eu acho que o vendedor não influencia o nível da localidade, não. Mas vamos dar uma olhada nesse pra ver se ele tem alguma coisa de... De interessante. O que vocês guardam correndo, hein? O que vocês guardam correndo, hein? Olha! Estão correndo pra caramba, velho! Esses guardam não correndo nessa velocidade, não. Que viagem! Que viagem! Que vantagem assusto! Ó, ó, ó! Esse maluco, ele é safado. Olha, cês iram? Cês iram? Olha só, olha só que maluco safado. Olha isso! Pagabundo! Cês iram? Que maluco sem vergonha. Olha, ele tava com 20 coisinhas daquelas de metal pra upgrade. Foi bom ter matado esse safado. As dois guardas ali. Aqui, ó. Vendedor. E é prima daquele outro. Tá, dá pra você ver, ó. Cara... É... Infelizmente, só... Só aumentou, bem dizer, aumentou o estoque mesmo. Eu vou fazer o último teste aqui, pessoal. Aproveitar que eu tô aqui em frente ao Nomad. Esse bazar do Nomad é aquele onde a gente compra o... Esse baú aqui, né? Que é um loot box. Que a gente compra com o dinheiro do jogo, né? Mas não deixa de ser um loot box. E... Vende também essa pedra de cristal de carbono. Que é caro pra diabo essa merda. Mas vamos comprar esse aqui só pra ver. É... Não deu item lendário. Deu uma porqueira de uma lança. Vou comprar mais um, então. A última. Olha, cara, que sacanagem. Um lendário. Até que enfim. Olha isso. Machado cobra. Lâmina pesada. Lendário. Um dano de envenenamento. Nossa. Ainda bem que eu tentei três vezes. Vou tentar ter mais uma aqui agora. Mas eu duvido que agora vai dar. Deu! Lendário! Uma roupa lendária, cara. Uma armadura lendária. Armadura de faraó. Que legal, velho. Então a última. Ah. Sobrei. Errei. Olha, mas esse escudo é bonito. É um escudo raro, mas é um escudo diferente, olha. Bonito. Legal. Mas tá bom, olha. Ó, ó. Bacana. Bacana. Pelo menos ele deu um... Um item. Perdi minha grana toda ali naquela porcaria, mas... Deu um item bom pra gente, olha. Envenenamento e dano de sangramento. Cara, imagina a sua merda que não é esse machado contra os inimigos. Puta que pariu, os inimigos estão fodidos. Vai ter dano de envenenamento e sangramento. Porra. Porra. Vamos ver. Parece ser bem top esse machado. E... E tá aqui o nosso escudo nível 32. É um vermelho, escudo vermelho, cara. Olha. Primeiro escudo que eu vejo que é bem diferente um do outro. Procuro. Nós vamos colocar ele, né? Escudo bonitinho, legal. Poxa, podia ter vindo um... Um arco desse, né? Cadê a roupa do faraó? Olha, cara. Armadura do faraó. Que massa. Vamos colocar até aqui a... A... A máscara dela, né? Olha. Baeque todo estiloso, cara. Olha aí pra você ver. Todo chique. Com roupinha de faraó. Mas tá aí, galera. É... Então, assim... Segundo local comprovado que é possível... Adquirir uma arma, um item lendário. Esse baú no... Nômade. Mas é muito caro. E... Você tem que dar muita sorte pra acontecer alguma coisa. Sair alguma coisa lendária nele, né? Infelizmente. Então... Mas de boa. Vou ficando por aqui, então. Grande abraço. Até a próxima. Fui.